Música Todo dia em sombra me convence que o céu Faz tudo desengarra e vindo E minha solidão é prevenção de quem fica Escondido, fazendo vida Todo dia tem a hora da sezão coruja Só em vez de querer morar Agora vambora Estamos, meu bem, muito triste Pro dia não ter feliz Pro dia não ter feliz O mundo inteiro a contar E a gente morrer O dia não ter feliz Essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro a contar E a gente morrer Todo dia é dia que tem o nome do amor Essa é a vida que eu fiz Procurando um vácuo daqui a outra ali No vai e vem os seus quadrinhos Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente Me dê o presente Eu fiz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro a contar E a gente morrer E dormir O dia nascer feliz Essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro a contar E a gente morrer Todo dia é dia que tem o nome do amor Essa é a vida que eu fiz Procurando pagar uma hora que a outra ali No vai e vem os seus quadrinhos Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente Me dê o presente Me dê o presente E eu fiz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro a contar E a gente morrer Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu fiz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro a contar E a gente morrer Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz